Olá, bom dia. O programa Ciências Sem Fronteiras foi anunciado em 26 de julho pela presidenta Dilma Rousseff durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Na época, a presidente ressaltou o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, que, segundo ela, tem o objetivo de capacitar a mão de obra para a área de inovação. Mas a presidenta Dilma ressaltou também a necessidade de um salto em ciência e tecnologia. Reveja um trecho do discurso da presidenta em 26 de junho. Bom, e eu prometi a vocês, na última vez que eu estive aqui, que nós iríamos enfrentar esses desafios. Uma das formas de enfrentar esse desafio dentro desse grande guarda-chuva, que é o Programa Nacional de Tecnologia e Emprego, o Pronatec, foi o Ciências Sem Fronteiras. E o Ciências Sem Fronteiras, ele buscava solucionar um problema imediato do Brasil, que era a constatação que, em termos, por qualquer critério que se olhe, nós formamos mais pessoas para humanidades do que para as ciências exatas, principalmente engenharia. constatar isso não é desprezar de forma alguma as humanidades, das quais até muitos de nós somos originários. Mas significa olhar para além de nós e perceber que, para o Brasil, formar jovens na área de ciências exatas é fundamental. Na área das engenharias, da física, química, biologia, das ciências, da saúde, enfim, dar uma ênfase especial a uma parte em que o Brasil tem de reconhecer que tem falhas e fraquezas. E, se a gente as reconhece, nós damos um passo em direção ao fortalecimento. Por isso, era que o foco desse programa está nas áreas exatas. E isto não significa nenhuma diminuição da importância das humanidades na formação de uma pessoa ou de uma sociedade. Pelo contrário, significa que no Brasil ele tem de reequilibrar, ele tem de voltar a olhar para as ciências exatas e formar as pessoas nesta área para poder criar. É por isso que nós damos tanta importância à Olimpíada da Matemática. Porque ela é uma afirmação de que a matemática, assim como o domínio da língua, são essenciais para se produzir ciência em qualquer lugar do mundo. Assim sendo, o Ministério da Educação, através do ministro Haddad e do secretário Paim, e o Ministério da Ciência e da Tecnologia, junto com o CNPq e o Ministério da Educação, junto com o CAPES, formataram o programa Ciências Sem Fronteiras. Quando nós formatamos o programa Ciências Sem Fronteiras, nós tínhamos de enfatizar o mérito, sim. Por quê? Porque nós queremos formar a base inicial, que vai ter acúmulo suficiente para garantir que o país possa continuar aqui dentro, gerando todos os conhecimentos, os instrumentos e as técnicas. O mérito é crucial, mas o mérito no Brasil já está combinado com outros fatores. O mérito que nós escolhemos foi qual? Foi de uma prova, que é a prova que o MEC aplica nas universidades, em dois sistemas. Um no SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, que contempla vagas de acesso ao ensino público. E o outro, ProUni, que são, é o mesmo sistema de acesso que contempla vagas privadas no ensino privado. Ambos são Enem. Pois é, e a presidenta Dilma Rousseff participa daqui a pouco no Salão 9 do Palácio do Planalto, da cerimônia de regulamentação do programa Ciências Sem Fronteiras. A repórter Ana Gabriela Salles já está no local e tem outras informações. Ana, esse programa é uma boa notícia para quem pensa em seguir carreira acadêmica ou ainda ser pesquisador, não é? Bom dia, Ana. Bom dia, Adriana. Isso mesmo, uma boa notícia porque representa mais oportunidade para quem quer buscar qualificação fora do país. Bom, além da regulamentação do programa Ciências Sem Fronteiras, hoje aqui no Palácio do Planalto, com a presença da presidenta Dilma Rousseff, também vão ser lançados três novos editais para oferecer 12.500 bolsas de estudo nos Estados Unidos, Alemanha, Itália, França e Reino Unido. Além disso, oito empresas privadas também vão anunciar a oferta de vagas. Vale lembrar que o programa Ciências Sem Fronteiras pretende oferecer 100 mil bolsas de estudo no exterior até 2014. 75 mil financiadas pelo governo federal e outras 25 mil pela iniciativa privada. Bom, as áreas prioritárias de estudo vão ser as engenharias, por exemplo, também energias renováveis e ciências exatas, entre várias outras. Daqui a pouco começa então aqui a cerimônia com a presença da presidenta e também de ministros, reitores e alguns bolsistas, com quem a gente conversa daqui a pouquinho. Voltamos ao estúdio, Adriana. Então vamos esperar exatamente essas outras entrevistas para que a gente possa conhecer como é a vida dessas pessoas que estudam para depois ensinar e incrementar a ciência no Brasil. E a qualquer momento nós voltamos com novas informações sobre a cerimônia de regulamentação do programa Ciências Sem Fronteiras. E você pode acompanhar conosco aqui pela NBR toda a cobertura do evento que deve começar por volta das 11 da manhã, nos canais NET, Sky, Oi TV, Embratel ou na sua operadora local. Pela internet, no nosso site, no site da Presidência da República ou no blog do Planalto. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. 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 A CIDADE NO BRASIL